Very expensive files compilation Olha o tanto de saco de comida O cara lá dentro, o cara tá lá dentro, o cara tá lá dentro, o cara tá lá dentro Caralho, o cara saiu lá de dentro, mano Que malta aqui, pai Cada um paga o seu, filho Cada um paga o seu Não, mas isso aqui você já tava programando, né? Fortasso, nem precisava Bateu aqui por querer, tava com raiva Nem precisava, bateu fortasso Meu Deus do céu Demitido Aí você já pode sair do carrinho aí e já pegar suas compras Nossa, a tiazinha passando em slow Nossa, mano Nossa, mano Quem que vai limpar essa ba... Mano, peraí, peraí, peraí Quem que estuda física pode me explicar por que que pegou fogo, mano? Se caiu no chão Se caiu no chão Por que que pegou fogo? Areia quente com bustão, caô Que isso, caô Não é fogo É fogo, mano Ó É fogo Ó, levou o reboque junto Levou o reboque junto Levou Pelo menos demoliu, né? O quarteirão inteiro Ah, que isso Ah, que isso Stop Fire Fica 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 Projeto X It has just been Absolutely Entrou na piscininha ali No Projeto X About $50,000 worth of damage And guess what You guessed it, guys No insurance Ah, o ratinho Até o moleque fez assim Não, machucou a coluna, hein? A postura aqui fodeu Para Olha que Olha que brincadeirinha sem graça Chegou já não tava A tela já não tava funcionando Machucou a coluna ainda Tô, mano Tá calvo já brincando dessas coisas aí, mano Ai So this is the lovely villa that we're staying at in Ibiza Following the storm Worst storm they've ever seen on the island And the tree came down through the house Ah, eu tenho pavor de ver isso, mano Amanhã eu vou viajar, hein? Amanhã não, sexta-feira eu vou viajar, olha aí Oh, ele perdeu muito Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Olha quem fala, calma aí Traduz, calma Foi mal Vou traduzir agora Vou traduzir Que eu tava concentrado ali Foi embora ainda, né? Fingiu que nada aconteceu Nossa Olha Nossa Arrastando Olha Que prejuízo Ué, mas Esse trem nunca passou aí não, velho Pra ninguém saber Meu Eu lembro que sei na época, hein O de todo mundo tava dando essa merda aí, ó There I go There I go There I go What did you do? The Cooktop Did you really? Yeah Oh, suck Let's go Oh my Olha a cara de sem graça que ele ficou, mano. Não, mas esse vidro aqui era falsificado, hein? Foi só uma pisadinha, mano. Foi só uma pisadinha, não. Nossa, e onde ele foi pisando foi quebrando. Não, 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 não. Mano, esse trem não é aquele que tem gente dentro, isso aí dá um processo ainda, velho. Quebrou o caminhão em 10 mil pedaços. Não, não adianta ficar sem graça, não. Ficou feio, ficou feio, ficou feio. Ficou feio. Ficou feio. Não, peraí, pô. Cadê o retrovisor desse cara? Não, peraí, eu vou ver isso aqui, Rios. Olha isso. Oh, f***. Oh, meu Deus. Oh, meu... Oh, mano, você tá gravando. Viu que ia dar errado e preferiu gravar e falar depois, né? Filha da... Peraí, peraí. Lá nos Estados Unidos eles entregam, independente se você tá em casa ou não. Eles deixam na porta. Mas se chover, estraga. Então a culpa é do delivery ou é de quem recebeu? Nossa... Nossa, mano. Eita, p***. Eita, p***. Eita, p***. Quebrou, 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 buu. Nossa... O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Aquilo ali era um aquário? Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Não, você não vai tentar segurar o caminho. Oi. U. Mano, o vídeo ele não tem muito som enquanto eu assisto. Então minhas reações é só A, U, I, A. Pelo amor de Deus. Dronizada. Ficou pesado, hein? A Elis tá sentindo peso. Olha que pirralho. Quase que... Foi boa, foi boa. Porque eu sou o pilar da chapa.